Olá, meu nome é Adina Dantas e a pergunta do dia é Tem problema de eu não enxugar minha ave no sol? Problema não, o sol é o mais indicado, né? Que é natural, vai aquecer a ave mais rápido, vai secar ela mais rápido Mas você não tem sol aí na sua região, não tem problema Só evitem de estar pegando toalha e esfregando a pena da ave Não precisa, deixe que ela se seque naturalmente Cuidado também com a temperatura, pra que ela não passe frio Inventar de deixar ela tomar banho num dia que esteja a temperatura muito baixa e muito frio Caso aconteça algum acidente dela se molhar, esteja muito frio Numa ocasião de urgência, urgência gente, não pode ser rotina Você pode usar o secador em temperatura baixa e mantendo distância Tá certo? Mas só em caso de extrema necessidade Se está um dia quente mesmo, normal, a ave pode sim se secar dentro de casa naturalmente Sem precisar ficar no sol, certo? Beijo Tchau